Olá queridas e queridas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz essa plaquinha vintage usando um caixotinho de feira que eu achei e já era assim em formato de bandeja, mas se você não tiver você pode serrar, você pode pegar um caixote maior e serrar e essa aplicação de letras em MDF com duas técnicas de envelhecimento. Bom, no vídeo eu não coloquei esses arabescos aqui, inclusive eu peço ajuda pra vocês, eu peço dica porque eu não sabia como colocar, mas é muito fácil, tá? É só você comprar na loja de artesanato, passar tinta preta, depois tinta marrom e ele fica assim e eu espero que vocês gostem, se você estiver gostando não esquece de deixar o seu like, é só clicar nessa mãozinha aqui, inscreva-se no meu canal se você ainda não for inscrito, é só clicar nesse retângulo vermelho que fica aqui embaixo do título do vídeo e se você quiser aprender é só continuar assistindo. Os materiais que vocês vão precisar são um caixote de feira, eu achei esse daqui que é tipo uma bandejinha, letras em MDF com a palavra que você escolher, tintas PVA verde vivo, vermelho queimado e marrom, verniz craquelê, óleo de linhaça, betume da judéia, cola branca, cera pra pátina, a minha tá aqui nesse potinho, lixa pra madeira 150, pincel duro, pincel macio e uma trincha também bem dura, preguinhos, dois potinhos, um pra você misturar o betume, outro pra você colocar água e um paninho velho macio. Então pessoal, como eu expliquei pra vocês, isso daqui é tipo uma bandejinha, isso daqui que eu achei numa caçamba, ela estava toda detonada e aí eu fiz a preparação, tá? Quem não sabe como fazer a preparação de caixote de feira, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico só fazer isso, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Vou deixar linkado aqui no izinho, aí depois que você fez toda essa preparação, aqui dentro eu já adiantei, ó, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui no potinho quatro tampinhas de óleo de linhaça e meia tampinha do betume e da judéia. O betume é assim, ele escurece bem, tá? Se você não quer muito escuro, você põe um pingo, vai testando, tá? Depois você pode passar uma outra demão, se você achar que ficou muito claro, passa uma demão mais escura. Aí você pega a trincha bem dura, molha aqui e você começa do meio, do meio e vai espalhando no sentido do desenho da madeira, tá? Que é pra isso daqui pegar bem, penetrar bem, tá? Na hora que você passa, ele fica bem escuro, só que depois a madeira chupa e ele dá uma clareada, tá? Se ainda assim você achar que tá muito escuro, o que que você faz? Pega um paninho e tira o excesso, ó. Você já consegue dar uma clareada, tá? No caso aqui, eu fiz pra deixar bem escuro mesmo, tá? Quero essa madeira bem escura, como se ela tivesse escurecida com o tempo, sabe? A outra coisa, se você não tem muita habilidade pra mexer com tinta, essas coisas sujam muito a mão, é legal você colocar uma luva, tá? Porque o betume é uma substância bem perigosa. Se você é criança, que tá assistindo e quer fazer, peça ajuda de um adulto, tá? Não vai mexer sozinho. Faça num lugar bem ventilado, tá? Forre bem, porque mancha, faz bastante sujeira, tá? Bota um papelão, com jornal. Bom, então é isso, pessoal. Eu vou pintar tudo aqui, tá? E tem que esperar bastante tempo pra curar. O que que é curar? A madeira absorver essa substância e não soltar mais. Então, assim que eu terminar, eu volto. Então, enquanto a minha caixinha seca, eu estou pintando aqui as letrinhas, todas de marrom, tá? Então, pra pintar, ó, o que que eu faço? Primeiro eu começo aqui dos lados. Pode até diluir um pouquinho de água, porque essa parte aqui é bem grossa. É mais difícil de entrar a tinta. Aí eu não tô me preocupando se vai ficar marca de pincel ou não, tá? Eu tô passando só com o pincel duro mesmo, sem usar o rolinho. Porque depois vai vir uma outra pintura aqui em cima, tá? Aí depois que eu pintei as laterais, eu apoio aqui na mesa e pinto a parte de cima. Fácil, né, ó? Ah, uma coisa, pessoal. Essas letrinhas aqui que eu tô usando, elas são bem pequenas, tá? Elas medem, não sei se é 7,5 ou se é 8 centímetros. Se vocês não encontrarem letrinhas pequenas, e se vocês quiserem as letrinhas pequenas, meu marido corta, tá? Lembra aquele vídeo que eu gravei? Eu vou deixar linkado aqui também. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o e-mail dele, tá? E ele corta as letras que você quiser, o tamanho que você quiser, tá? É só encomendar. Pronto, e agora eu vou esperar secar pra dar continuidade, tá? Pronto, pessoal, já secaram minhas letrinhas. E agora eu estou passando a cera pra gente fazer a pátina. E eu vou confessar uma coisa pra vocês, gente. Isso daqui não é cera pra pátina, isso daqui é cera de carnaúba, que dá tratamento em madeira. Mas eu testei antes e deu certo, tá? Chegou no resultado que eu queria. Então, se de repente você não tiver e tiver essa, ou alguma outra, vai testando aí, depois você me conta, tá? Então, eu estou passando a cera em algumas partes, que depois eu vou desgastar. Então, ó, você passa assim, ó, com o dedo mesmo. Pode passar uma boa quantidade. Ah, então, e eu usei só uma de mão de tinta, viu? Não precisa se preocupar com duas de mãos, porque depois a gente vai fazer outra coisa, né? Então, ó, pronto. Passei já em todas, onde eu queria. E agora, eu vou passar o verniz craquelê, porque eu decidi fazer dois tipos de envelhecimento na mesma peça. Então, uma parte eu vou lixar, vai ficar desgastada, e a outra vai ficar trincada, como se a tinta estivesse trincada. Então, eu ponho aqui o verniz, ó, num potinho, pincel de cerdadura pra não carregar muito. E eu preciso olhar a hora, porque daqui 15 minutos eu já preciso começar a pintar, tá? Então, ó, onde eu não coloquei a cera, eu vou passar o verniz craquelê, ó. Várias direções, vai aplicando. E como é um trabalho, assim, diferente, né? Uma coisa que eu criei, assim, na minha cabeça, não tem importância se ficar falhado, tá? Porque, como já é, né, só em algumas partes que a gente vai estar passando verniz, então, se não pegar direito, não tem importância. E aí, gente, é só ir fazendo isso, ó, passando verniz. Lembrando que a gente não pode ficar voltando, né, com verniz. Bom, eu vou fazer isso em todas as minhas letrinhas, onde eu quiser. Daqui 15 minutos eu volto pra gente começar a pintar, tá? Pronto, pessoal, já passaram seus 15 minutos da hora que eu passei o craquelê, o verniz craquelê. A minha tinta está aqui no potinho e eu preciso dar uma respingada de água pra essa tinta ficar mais... Pra ela ficar menos densa, entendeu? Pra que a tinta consiga craquelar em cima do verniz, senão ela não tem força. Então é só deixar um pouquinho a tinta mais rala. Eu não lembro se eu falei, mas pra usar esse verniz craquelê tem que ser tinta fosca. Pode ser PVA ou acrílica, mas tem que ser a fosca. Não pode ser brilhante ou metálica, tá? Quanto mais ralinha você deixa a tinta, maior ficam os cracos. E eu vou usar essa mesma tinta pra pintar a letra inteira. E aí, ó, sem carregar muito o pincel, você vai depositando a tinta, ó, em várias direções, aonde tem o craquelê, né? O verniz. Fora isso, você pode pintar do jeito que você quiser. Ó, vai depositando e não pode voltar, tá? Passou uma vez, foi. Porque senão você começa a tirar a tinta e o verniz do lugar, tá? Aqui eu vou pintar normal, que aqui só tem a cera. Sempre seguro por aqui. A mesma tinta diluída eu vou passar na letra inteira, tá? Que aí depois também fica mais fácil pra eu lixar e fazer minha pátina, onde tem a cera. Aí eu apoio e aqui eu passo a tinta onde falta. Então, a mesma coisa aqui, ó, vou começar onde tem o craquelê. Então, eu vou fazer isso em todas as letras. E love eu vou pintar de vermelho e music eu vou pintar de verde. Ó, que legal, gente. Já tá começando a craquelar, ó. O legal desse verniz é isso, ó, começa a craquelar na hora, tá? Então, eu vou terminar aqui e aí demora pra secar, viu, gente? Entre uma e duas horas. Depois desse tempo eu volto pra gente dar continuidade. Pronto, pessoal. Minhas letrinhas secaram. Ó, elas craquelaram. Eu achei que ficou muito legal, era do jeito que eu esperava. Aqui dos lados ela craquela menor que aqui em cima, porque aqui é poroso, né? Então, o verniz, o MDF absorveu um pouco o verniz. Aí ficou o craquel pequeno, o craquel grande. A verde ainda tá terminando de secar. E agora aqui, ó, eu não sei se dá pra vocês verem. Aqui, tá vendo onde tem esse brilho? Ficou tipo uma mancha. Onde tem isso? Onde tem o brilhozinho? É exatamente onde tem a cera. Ó, tá dando pra ver agora, assim, né? Então, é onde eu apliquei a cera. E aqui agora, então, a gente vai começar a lixar pra fazer o outro tipo de desgaste, tá? Então, pega uma lixa, 150, e ó, você vai com calma, tá? Porque senão você arranca muito da tinta e arranca, inclusive, a tinta marrom que tá aí embaixo, tá? Ó, tá vendo? É legal você desgastar aqui, ó, nesses cantinhos aqui, ó, né? Nas bordas da letra. E aqui, ó, você pode passar a lixa assim, ó. Ó, tá vendo que vai saindo? Então, aí você vai desgastando de acordo com o seu gosto. Tem gente que gosta de desgastar mais, tem gente que gosta de desgastar menos, entendeu? Eu não vou exagerar muito, porque como eu já fiz o craquelê, né? Pra não ficar uma coisa também destruída, né? É só envelhecida, gente, não é destruída, tá? Ó, aonde tem a cera, vai sair na hora, ó, tá vendo? E é isso, é só ir fazendo do jeito que você quiser. E eu vou terminar aqui, e aí a gente já pode passar pra próxima etapa. Pronto, pessoal, eu já desgastei todas as letras, tá? Vou passá-las para cá agora. E eu peguei a caixinha. Ela ainda não secou, isso aqui vai demorar bastante pra secar, tá, gente? Pode demorar dias, semanas, até meses. Mas como eu vou colar aqui, então eu vou tirar o excesso com papel absorvente, só daqui, tá? O resto não precisa. E eu vou começar a colar as minhas letras. Então, ó, eu posiciono aqui, tá? Do jeito que elas vão ficar. Muito bem. E eu vou vir aqui, então como a madeira é torta, às vezes não vai ficar muito certinho, tá? E eu vou vir aqui com a cola branca e a cola instantânea. Então, ó, eu passo a cola branca com o pincel duro aqui embaixo da letra. Não tem importância se vazar, porque quando ela secar, ela vai ficar transparente. E aí, pra ela não ficar escorregando, eu dou uns pingos de cola instantânea pra ela já ficar no lugar. Pressiono e é só fazer o mesmo com todas as letras, tá? Essa daqui depois vai ficar aqui. Ou eu faço essa daqui dessa ponta. Que aí eu vou centralizando, vou dando o mesmo espaço de uma pra outra, entendeu? Pressiona. E é isso, tá? Depois eu volto pra próxima etapa. Pronto, pessoal. Então, ó, já colou, já secou. Ela está ficando assim. Aqui eu coloquei um preguinho em cada letra, porque eu não sei se vai segurar bem a cola. Então, qualquer coisa está segura no preguinho. E agora, aquele restinho de betume com óleo que sobrou, eu vou terminar aqui o acabamento, envelhecimento, passando nas letras. E aí é a hora que a mulherada grita. A galã grita. É só passar e, aqui ó, tirar um excesso com um paninho. A diferença aqui já deu, ó, como ficou mais escura, mais envelhecida, ó. Vou passar uma na verde aqui pra vocês verem. Passa com cuidado, tá? Passa uma por vez. Passa aí. Em seguida, já tira o excesso aqui, ó. Ó, fica bem legal, né? E aí é só isso, tá? Então, pessoal, ó, ficou assim. Já se passaram algumas horas, quase 24 horas. Hoje já é o dia seguinte que eu passei aqui o betume com óleo de linhaça nas letrinhas. E, ó, várias delas já estão praticamente secas, tá? Onde está brilhando é que ainda está terminando de secar, tá? Se você quiser uma secagem mais rápida, é só você substituir o óleo de linhaça pela água rasmineral. Então, ela ficou assim. Aqui, esses dois grampinhos, eu não gostei que eles estão aparecendo. Eu pensei em várias coisas pra colocar aqui pra disfarçar, mas tudo que eu colocava, eu achava que ficava pior ainda. Mas, assim, de resto, eu amei. Ficou do jeito que eu imaginava. Bem escura, bem envelhecida. E é isso, pessoal. Eu espero também que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei, eu amei. Estou até com ideias de novas placas com estilos diferentes, estilos parecidos, tá? E se você gostou, não esquece de deixar o seu like e inscreva-se no meu canal se você ainda não está inscrito. É só clicar nesse retângulo vermelho e clicar embaixo na descrição do vídeo. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais pra que mais pessoas possam aprender também. Siga-me nas minhas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Muito obrigada por tudo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!